Bom, pessoal, é o seguinte, fiz a montagem, fiz a montagem completa dele, porque eu já tinha feito o teste nele, e notei o seguinte, já testei com outra fonte também, infelizmente não deu certo, ok? Esse vídeo, de toda forma, ele vai ao ar, ele vai ao ar porque a gente tem que mostrar também as coisas que não dão certo, pelo menos eu penso assim, porque a gente tem que mostrar que na área aqui a gente não conserta tudo não, de repente tem um iniciante assistindo o vídeo, achando que tudo que vem para a bancada tem conserto, nem tudo tem conserto. Olha só, esse notebook está ligando, está funcionando, ele está com esse problema da bateria, hora mostra que não está detectada, hora carrega, hora não carrega, aqui no vídeo eu mostrei todas as possibilidades de reparo dela, infelizmente nenhuma dessas deu certo, tá? Então assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, estou com a consciência limpa, tá? Infelizmente esse aqui eu não consegui, tá? Eu não consegui consertar, pronto, entendeu? Talvez ele vai levar aqui, vai entregar esse notebook para um outro técnico ali da esquina, e o cara vai chegar aqui e vai falar, porra, mas ele não viu que era só pressionar essa tecla aqui que tudo funcionava? Pois é, a gente não sabe de tudo, tá bom? A gente não sabe de tudo, tem pessoas que acham que sabem de tudo, né? Mas não sabem pessoal, infelizmente a gente não sabe de tudo, tá? A gente tem que ter essa humildade para poder falar isso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse Del Inspiron, tá? E qual que é o problema reclamado dele? O problema reclamado dele é esse aqui, ó, aqui na bateria, a bateria está conectada no computador, mas aqui mostra que nenhuma bateria foi detectada. Vamos ver se vai dar o foco aí, não sei se vai conseguir focar, mas é isso que diz a mensagem, tá? O que que acontece? Se eu tirar aqui, ó, essa aqui já é uma fonte minha, tá? Que eu vendo aqui, é uma fonte nova, tá? Que eu troquei para ver se tinha algum defeito, alguma coisa. A fonte do cliente está aqui, tá? Se eu tirar aqui, ó, ele não vai desconectar, tá? Ele está funcionando, a bateria dele está funcionando, a bateria dele está com a carga boa, estava com 80 e poucos por cento. E aqui fica com essa mensagem, mas daqui a pouco, se eu esperar aqui alguns minutos, a bateria dele vai aparecer, ok? Aqui. O que que nós vamos fazer? Vamos tentar resolver esse problema aí, tá? Da seguinte forma, eu fui ali no site da própria Dell, tá? Que tem ali um tutorial explicando como reparar esse tipo de defeito, tá? Claro, se não der certo lá, o problema é físico, né? É de hardware. Mas aqui no caso, vamos ver se o problema é de software, né? Então, a forma que eles explicaram, que eles falaram para fazer, foi o seguinte. Falou que para poder vir aqui, ó, o gerenciamento de dispositivo, tá? Vim aqui na bateria, vem aqui em baterias. Aí tem aqui, bateria, método de controle, vamos desinstalar ele, ó, desinstalar. Ainda não cheguei a fazer, tá? Estou fazendo agora, não tinha feito nada ainda. Aí eu falei, eu vou filmar, porque se der certo, já vai servir aí para o pessoal, né? Uma dica para o pessoal. Ok, então eu fiz isso e vamos ver se o próprio Windows instala ele novamente. Eu vou apertar aqui, ó, aqui não mudou nada, depois que eu desinstalei, só sumiu mesmo a mensagem da bateria, tá? E agora eu vou pressionar aqui, ó, para poder ver se ele vai encontrar um novo plugin e se vai mudar alguma coisa. Pelo jeito não mudou nada, pessoal, apareceu ali e ficou com a mesma coisa. Estou tentando focar aí para vocês. Aí, ó, ficou do mesmo jeito, tá? Mas eu vou fazer de uma forma diferente agora. Eu vou desinstalar ele. Desinstalar ele. Vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar ali. Notem que eu não tinha preparado nada, tá? Vou pegar aqui o meu HD externo. Vou colocar ele aqui. Ok? E nós vamos tentar fazer a instalação desse drive usando o SnapDriver. Ok? Vamos ver aqui se vai dar certo. Aqui é um vídeo que, se der certo, ótimo, tá? Vai ser bom, vai ser muito útil aí, né? Talvez você esteja passando por isso. E aí vai ficar legal. Agora, se realmente não der certo, infelizmente, o problema dele é de... é físico mesmo, tá? Vamos lá. Aqui. SnapDriver. Quem não conhece o SnapDriver, dá uma verificada no canal. Vou deixar o link aí na descrição também. Onde eu explico sobre ele. Tem o link para poder baixar ele. Tá bom? Então, aqui, ó, apareceu aqui os drivers que já estão instalados. Na verdade, ele não fala que falta nenhum drive, tá? Aqui, ó, geralmente quando fala, aqui aparece a mensagem. No caso aqui, não falou nada, tá? Eu vou atualizar todos os drives. Tem 17 drives para poder ser atualizado. Eu vou atualizar todos e assim que finalizar aqui, eu volto. Pessoal, então, voltando aqui, fiz atualização, né, de todos os drives, reiniciei o computador. E olha aqui. Realmente, deixa eu ver se eu apagar a luz aqui e se dá foco, porque tá complicado, hein? Realmente, é isso mesmo. Tá? Vou deixar em teste aqui para garantir, tá? Que eu não vou soltar um vídeo falando que deu certo mesmo. Sem saber se realmente deu certo, tá? A bateria dele não está segurando por muito tempo. Só de eu ter feito as instalações dos drives, reiniciado ele, já me apareceu uma mensagem falando que a bateria estava no nível crítico. Então, ela também não está legal. Mas, de toda forma, aqui, eu vou esperar para ver se essa mensagem agora vai sumir, aquela mensagem, né? E se ele vai carregar aqui. Vou esperar aí carregar pelo menos até uns 80%. Beleza? Aí eu volto com o vídeo. Bom, pessoal, deixei aqui um bom tempo, viu? Já carregou a bateria. Olha só. Tá carregada, totalmente carregada, 100%. Não está mais mostrando, né? Aquele defeito, né? Que ficava mostrando aqui. Falando que a bateria não tinha sido detectada. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui, ó. O conector. Olha lá. Tá mostrando que está sem o conector. Difícil aqui de focar, né? E agora eu vou colocar o conector, mantendo o foco aí. E conectei. Vamos ver se vai aparecer lá. Que demora, hein? 100% restante. Olha só. Eu coloquei aqui. Eu estou achando que tem algum... Ah, desculpa, pessoal. Não tinha colocado direito. Agora sim, ó. Olha aí. Ok? Então, deu certo. Vamos fazer o teste de novo? Vou tirar de novo, ó. É porque eu não tinha colocado direito. Vou colocar ali. Vou plugar. Agora eu pluguei certinho. E já está marcando aí. Bom, pessoal. Na manhã seguinte aqui. São 7 horas e 22 minutos. Do dia 26, né? Olha só. Voltou a dar... Apresentar o problema, tá? Já reiniciei. Já verifiquei drive novamente. Os drives estão todos bem instalados. Não tem mais como atualizar a drive usando o snap. Tá bom? Então, aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar essa BIOS, tá? A BIOS dele, esse notebook, ele é o 14R5420, tá? Já baixei a BIOS dele aqui, ó. E vou fazer a atualização pelo sistema mesmo, ok? E assim que finalizar aqui, eu retorno para poder ver se vai resolver ou não esse problema, ok? Vamos lá. Bom, pessoal. 1 hora e 47 minutos, ainda do dia 26 de julho, tá? Vocês vão notar aí que o símbolo mudou, né? Agora ele já está como carregando, ó. Já mostra ali diferente do que estava. Ela está conectada, carregando apenas 3%. Vamos aguardar um tempo aqui para poder ver se vai manter isso aqui. O que foi que eu fiz, pessoal? Tentei fazer a atualização da BIOS, tá? Através do sistema. Acontece que toda vez que eu tentava, ele me dava um erro. Por que ele me dava esse erro? Porque para poder atualizar, através do sistema, precisa ter a bateria carregada. Eu acho que ela não precisa nem estar 100% carregada, mas ela tem que estar pelo menos mais da metade carregada, tá? E como o sistema não estava detectando a bateria, ele não me deixava. Ele me dava um erro. Vou mostrar na tela aí para vocês. Ele me dava um erro, tá? Informando que eu tinha que instalar o pacote, o pacote da bateria. Eu nem entendi essa mensagem. Eu pesquisei, mas eu acho que ele queria dizer que, na verdade, não é o pacote virtual aqui. Não é o pacote de software. Eu acho que ele queria dizer para mim instalar a bateria. Colocar a bateria e conectar ela no notebook. Mas tudo bem. Aí não deu certo. O que eu tive que fazer? Tive que desmontar ele, tá? Regravei a BIOS através da minha gravadora de EEPROM. Ok? Que foi a única forma que deu certo. Aqui estava usando a versão A03. E agora está na versão A05. Beleza? Eu já expliquei para o cliente que eu ainda não vou devolver esse notebook para ele. Porque eu achava que estava tudo certo ontem. E hoje, quando amanheceu, já estava totalmente diferente. E já tinha voltado o problema de novo. E a mesma coisa eu vou fazer agora. Ele ainda está aberto. Ele nem está montado ainda. Os parafusos estão ali. Ainda nem terminei de montar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou manter ele assim. Mas hoje é sexta-feira. De toda forma, pessoal. A gente vai esperar aqui para amanhã. Ou segunda-feira. Para a gente finalizar esse vídeo. Para a gente garantir que não tem nenhum defeito com o notebook. Até mesmo antes de remontar ele. E reparafusar tudo. Eu vou fazer isso. Eu vou esperar para garantir que nada vai acontecer. Beleza? Vamos aí. Bom, pessoal. Vamos registrar aqui. Essa aqui é a fonte do cliente. Ela estava conectada até mais ou menos uma meia hora, 40 minutos atrás. E estava mantendo a bateria carregando a 3%. E agora, coloquei a minha outra fonte aqui. A fonte nova. E já está aqui também há um tempo. Porém, fica só com essa mensagem aqui. 3% disponível. Conectado e carregando. Porém, não sobe. Ele não aumenta a carga. Eu vou tentar. Não sei se vai dar certo. Até porque eu acredito que não vai dar certo. Eu vou tentar ver se a gente regrava essa BIOS. Agora, com a BIOS mais atualizada. A BIOS mais nova. Daquela forma que eu tinha tentado antes. Que é através do sistema. Deixa eu só pegar aqui o pendrive. Só achar aqui o pendrive, pessoal. Tem um monte de pendrive aqui. Eu tinha colocado nesse aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai deixar. Eu fazer aqui a atualização. Da BIOS. Porque a atualização que está aqui é a A5. A que tinha nele antes era a A3. E agora... Está aqui. Estou filmando para o outro lado. E agora aqui é a A19. Tá? Então, está bem acima da que realmente está aí. Mas eu não sei se ele vai deixar. Por quê? Porque eu acredito que ele vai pedir para recarregar essa bateria até uma certa porcentagem. Aí, ó. A bateria tem que estar recarregada até acima de 10. O que eu vou fazer? Eu vou tentar recarregar essa bateria de uma forma diferente. Eu vou tentar desligar o notebook. E ver se ele vai conseguir recarregar essa bateria com o notebook desligado. E aí eu volto para falar para vocês o que foi que sucedeu. Olha aí, pessoal. Hoje é sábado. Tá? Eu não trabalho dia de sábado. Mas, ó. 27 do 7. 10 horas e 7 minutos da manhã. Mas eu vim aqui para me poder ver com relação a esse notebook. Estou disposto a resolver o problema dele mesmo. Então, estou bastante empenhado aqui. Pessoal, é o seguinte. Hoje, quando eu liguei ele, tá? Coloquei a fonte nele de novo. Ele voltou a aparecer aquela mensagem lá. Aquela mensagem falando de bateria não detectada. Depois aí de mais ou menos uns 20 minutos a 30 minutos. Eu estava fazendo uma outra coisa naquela bancada lá, ó. E eu cheguei aqui para a minha surpresa. Tinha aparecido 2% conectado e carregando. Que, na verdade, ele só ficava nisso. Ontem ele só ficava nisso. Conectado, carregando, 2%. Aqui, ó. Fica parado. Ele não fica subindo, né? Que geralmente ele fica mexendo aqui, ó. O ícone. Mas não ficou assim. E aí agora, eu vim aqui para me poder olhar. E olha só o que está falando. 36% disponível, conectado e carregando. Vai entender, tá? Eu estou tentando entender aqui o que está acontecendo. Estou até pensando que talvez pode ser um problema na controladora também. Eu realmente ainda estou engatinhando aqui nesse reparo. Eu ainda não entendi. De toda forma, eu quero muito gravar a BIOS mais atualizada desse notebook. Porque se eu estiver com a BIOS mais atualizada, aí eu posso descartar, tá? Qualquer defeito, qualquer problema com relação à BIOS. Beleza? Como aqui já está os 33%, 36%, eu acho que eu vou tentar. Eu não lembro se eu deixei salvo aqui. Ou se eu coloquei foi no meu pendrive. Eu vou tentar fazer a atualização da BIOS. Eu acho que ficou no pendrive, que eu já pus até aqui dentro. Deixa eu ver aqui qual deles que é. Não é. É esse aqui. Vou colocar ele aqui. Vamos ver se ele aceitaria eu fazer agora a regravação da BIOS, tá? Eu já nem lembro mais aqui. Del. E seria essa BIOS aqui, que é a A19. Atualmente, a BIOS atual é a A05, tá? E ele estava antes com a A03. Ok? Eu não sei se vai dar certo, tá? Ele sempre aparece assim. Aqui está mostrando aqui, que o sistema irá desligar imediatamente. Depois fazer um novo boot, tá? Durante o procedimento de gravação da BIOS. Está até desligando já. Então, parece que deu certo, hein? Está indo. Eu vou deixar aqui para a gente poder ver se vai dar certo mesmo. Vou filmar isso tudo aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí pessoal, entrou, carregou, beleza. Tchau, tchau. Mais um tempinho para a gente ver se ele vai ficar parado mesmo ou se ele vai carregar, ok? Aí eu volto. Bom, olha aí pessoal, 10 horas e 57 minutos e aqui no INPE continua na mesma, ok? Vou fazer mais algumas análise, ok? Não sei se eu vou continuar fazendo hoje, mas assim que eu tiver qualquer novidade a respeito desse notebook eu retorno, ok? Olha aí pessoal, 8 horas e aí, olha aí pessoal, 8 horas e 48 minutos do dia 29, né? Segunda-feira, né? E olha como é que está novamente, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, eu vou deixar ele ligado aqui, que eu acabei de ligar ele agora, pra gente ver se vai alterar alguma coisa, se vai mudar alguma coisa. Pessoal, olha aí, olha aí, olha aí, 8 horas e 54 minutos, eu não sei se está dando foco aí, pra mim aqui parece que está embaçado. Mas, o que que aconteceu? Agora já não está mais aquele corte na bateria e aparece 48% disponível, conectado e carregando. Vou deixar mais um tempinho aqui pra gente poder ver. Estou achando que o problema pode ser na própria controladora, tá? Pode ser um problema físico da própria controladora, não faz sentido isso. Toda forma que se brincar eu vou acabar fazendo pelo menos uma ressolda nessa controladora. E se de tudo não funcionar a gente faz a troca dela, beleza? Vamos continuar analisando. Pessoal, 9 horas e 8 minutos da segunda-feira ainda, né? Estamos aqui na segunda-feira. E olha só, resolveu funcionar, 63% disponível, conectado e carregando. Funciona quando quer, quando não quer não funciona. É uma situação complicadíssima, tá? É uma situação complicadíssima. Não dá pra se falar que tem um problema de hardware. Não dá pra se falar que fazendo aquela regravação, atualização da BIOS, que foi aquilo lá que resolveu, porque ele não estava carregando, tá? Não dá pra se falar também que é a fonte, porque a fonte, eu troquei a fonte, né? Eu usei uma outra fonte e continuou do mesmo jeito. Eu estou agora, nesse momento, usando a fonte do cliente, tá? Então, assim, bateria, talvez, talvez seja a bateria. Talvez seja a bateria também que está implicando nisso aí. Porém, o próprio cliente falou que já comprou outra bateria e o problema persistiu quando estava naquele outro momento lá, né? Naquele momento de sempre aparecer como bateria não detectada. Uma coisa que eu acho que, mesmo assim, eu vou fazer vai ser uma ressolda, tá? Da controladora do CI de charge. Por quê? Porque eu acho que eu fazendo isso, eu acho que eu elimino as chances de ser solda fria, né? E eu tenho que ver também se, por um acaso, eu tiver aqui outro CI dessa placa. Eu acredito que eu não tenha, tá? Mas se eu tiver, eu já faço a troca também pra garantir que o problema não está no CI, tá? De toda forma, agora está carregando, vou deixar ele aqui em testes mais um pouco e vou conversar com o cliente, explicar a situação pra ele. E aí a gente vai dando sequência, ok? Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? É o seguinte, esse aqui é o PU10, tá? Cadê ele? Aqui. Ele é o CI de charge, tá bom? Ele é o controlador aqui da bateria. Porém, aqui também no pino 71 do Super IO, também existe um sinal aí que é mandado para o conector da bateria, tá? O que que acontece? Eu estou falando sobre isso porque eu olhei aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui está um pouco oxidado, está um pouco feio essa região e justamente a região do pino 71. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, tá? O que que acontece? Vocês conseguem ver que tem uma borra aqui, ó. Ó, esse pino aqui é o 65, 66, 67, 68, 69, 70 e o 71. Vocês estão vendo que tem uma borra aqui, uma coisa esquisita. Esse pino de solda está feio, tá? Engraçado que a olho nu, ele está mais feio ainda. Quando dá o foco assim no microscópio, não fica tão feio. Mas ele está feio. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza, tá? Desse local, pra poder ver se muda alguma coisa. Antes mesmo de fazer a ressolda ali no CI. Beleza? Então eu vou estar fazendo isso agora. Ó, vou pegar aqui, ó. Coloca aqui álcool isopropílico. E vou começar a fazer essa limpeza, tá bom? Assim que eu finalizar aqui, que eu achar que está belezinha. Eu vou reconectar a bateria. Reconectar o HD. E fazer mais alguns testes, tá bom? Aí se eu achar que realmente não funcionou, né? Se eu ver que realmente não funcionou. A gente parte pra ressolda ali do componente. Ok? Olha aí, pessoal. Antes que muda, né? Vou filmar aqui pra vocês. Vocês podem ver que voltou a dar aquele problema, né? Aquele ícone, né? Como se não tivesse conectado. A bateria está aqui. Está conectada. Eu estou achando que ela está levemente conectada. Agora eu tenho a certeza absoluta que ela está conectada. Mesmo assim, ó. Essa é a mensagem que eu recebo. Ok? Então, não bastou limpar aqui não, pessoal. Deixa eu ver se está passando aqui, é... Aqui no capacitor. Os 3 volts, como deveria ser. Está passando, ó. Ok? O problema realmente é que eu vou partir logo pra essa controladora, tá? Você pode perguntar, Rodrigo, mas por que você já não passou pra controladora e tudo mais? É porque eu gosto de ir analisando com calma, tá, pessoal? Realmente demora. É uma análise demorada. Mas quando eu falo que é tal que é X, o problema é X, aí eu tenho certeza que o problema é X, tá? Às vezes a gente posta alguns vídeos aí falando de defeitos. A pessoa, talvez ela vem e ela fala que não, que não é bem assim, que o problema pode ser aquilo, pode ser aquilo outro e tudo mais, que não tem nada a ver. Mas, pessoal, eu vou deixar esse vídeo aqui. Vocês vão ver que vai ser um vídeo longo, né? Pra vocês verem o tempo que a gente leva pra poder detectar o defeito, pra poder verificar e pra poder reparar, tá bom? Talvez vocês pegam os vídeos aí, 5 minutos, 10 minutos, fica parecendo que foi tudo muito rápido, né? Mas, na verdade, não é não, pessoal. São horas, são dias, tá? De trabalho aí em cima, aí. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Vou fazer a ressolda primeiro da controladora, porque eu não tenho outra controladora. Dessa aqui. Então, eu vou ter que partir logo pra ressolda, né? Se caso der certo, ótimo. Se não der certo, eu vou ter que ver se eu consigo uma controladora pra gente fazer a troca, ok? Olha aí, pessoal. Fazendo a ressolda, tá? Comecei agora. Vamos fazer essa ressolda aqui. E vamos torcer pra dar certo. Eu não consegui pegar na filmagem, mas antes de desligar o notebook pra fazer essa ressolda, o componente lá, o sinal, né? Da bateria começou a aparecer como bateria conectada, tá? De novo. Então, ele tá oscilando mesmo, tá? Eu espero que seja apenas um problema de ressolda mesmo. Vamos torcer pra ser, porque, como eu disse, eu não tenho essa controladora aqui, ok? Aí, vai complicar. De todas as formas, eu tô fazendo aqui, ó. Já isolei ali do lado, tá? Aquela parte plástica. Ó, já tá entrando já lá em fusão, ó. Já consigo ver os pinos começando a brilhar. Vou começar a tirar um pouco pra não deixar muito próximo da placa, pra não subir bolha. Ok? Ó. Olha só. Acho que já tá ótimo, viu, pessoal? Já tá bom demais. Eu vou tirar. E agora, vamos esperar, tá? Pelo menos aí uns 5 minutos, até dar uma esfriada. Pra gente fazer o teste novamente. Bom, pessoal, esfriou. Acabei de ligar. Vamos ver juntos, hein? Vamos ver o que que sucedeu aí juntos. Lembrando que ele estava... Não estava dando, né? Estava mostrando lá um corte e bateria não detectada, né? Que parto, hein? Que parto que tá sendo aqui esse reparo. Ó, tá aqui, ó. Tá ainda bem-vindo. Ó, direto, hein? Direto. Já deu conectado direto. Ele, todas as vezes, não dava conectado direto. Já fiquei mais animado. É... Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como não tem teclado e nem mouse aqui, Eu vou desligar ele E vou fazer uma pré-montagem sem... Sem, claro, né? Sem parafusar nada. Pra gente deixar em testes aqui. Tá bom? Claro que eu não vou fechar ele hoje. Provavelmente eu devo fechar ele só amanhã. E isso se ele der certo. Claro. Ok? É... Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa remontagem aqui. E se aparecer o problema ou não, né? Claro. Aí eu vou finalizar o vídeo, né? Eu vou... Vamos dar sequência no vídeo. Ok? Então, voltando aqui, já se passaram 10 dias, tá? Desde que eu fiz aquela última parte do vídeo, tá? Estou voltando aqui. Como vocês podem ver, a placa está desmontada, né? Então vocês já imaginam aí que realmente não deu certo, tá? Ele deu certo lá naquele momento. E depois voltou a dar o problema. Entrei em contato com o cliente, né? O cliente também é técnico, tá? Em informática. Eu já nem lembro mais se eu havia comentado isso. E expliquei pra ele. E ele acabou adquirindo, tá? O CI. E agora eu vou fazer a troca do CI aqui. Ok? E aí vamos ver se resolve o problema. Ok? Vamos ver se a gente consegue resolver o problema dessa placa. Eu vou fazer a troca. Terminando aqui, eu volto. Bom, tá aí. Acabei de fazer a troca, tá? Tá aqui o antigo, né? O que estava na placa. E esse aqui é o novo. O novo componente. O novo CI. Deixa eu colocar ele de cá. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele melhor. Em melhor posição. Pra vocês verem que está bem soldado, tá? Já verifiquei. Está tudo conectadozinho. Todos os pinos estão em seus devidos lugares. Então, tá beleza. Agora eu vou tirar aqui essa fita protetora, né? A de alumínio. E aí eu vou fazer aqui uma pré-montagem. E vamos fazer o teste, né? Vamos torcer pra dar tudo, tudo certinho. Ok? Bom, pessoal. O seguinte. Fiz a montagem, tá? Fiz a montagem completa dele. Porque eu já tinha feito o teste nele, tá? E notei o seguinte. Já testei com outra fonte também. Infelizmente, não deu certo. Ok? Esse vídeo, de toda forma, ele vai ao ar. Ele vai ao ar porque a gente tem que mostrar também as coisas que não dão certo, né? Bom, pelo menos eu penso assim. Porque a gente tem que mostrar que na área aqui a gente não conserta tudo, não, tá? De repente tem um iniciante assistindo o vídeo, achando que tudo que vem pra bancada tem conserto. Nem tudo tem conserto. Olha só. Esse notebook tá ligando, tá funcionando. Ele tá com esse problema da bateria, né? Hora mostra que não tá detectada, hora carrega, hora não carrega. Aqui no vídeo eu mostrei todas as possibilidades de reparo dela. Infelizmente, nenhuma dessas deu certo, tá? Então, assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Estou com a consciência limpa, tá? Infelizmente, esse aqui eu não consegui. Eu não consegui consertar. Pronto. Entendeu? Talvez ele vai levar aqui, vai entregar esse notebook pra um outro técnico ali da esquina. E o cara vai chegar aqui e vai falar Porra, mas ele não viu que era só pressionar essa tecla aqui que tudo funcionava? Pois é. A gente não sabe de tudo, tá bom? A gente não sabe de tudo. Tem pessoas que acham que sabem de tudo, né? Mas não sabem, pessoal. Infelizmente, a gente não sabe de tudo, tá? A gente tem que ter essa humildade pra poder falar isso. Então, aqui infelizmente não deu. Olha só. Vamos mostrar pra vocês. A fonte, ela tá conectada. Tá? Olha aí. Tá conectada. Eu vou tirar ela aqui, ó. Tirei. Vou conectar de novo, ó. Pelo menos aquela mensagenzinha de fonte não detectada parou de aparecer. Mas já parou de aparecer depois que eu fiz a ressolda do chip, né? Do CI de chard. Olha aqui. Tá aqui. Conectado, carregando. 38%. Porém, já tá aqui há um bom tempo, tá? Não sobe. Tá bom? Olha lá. Ele fica fazendo assim. Isso aqui seria o certo, ó. E ele tá mexendo aqui o ícone. Porém, vai chegar uma hora lá que ele vai parar. E aí, entendeu? Não tem o que fazer. Aqui, infelizmente, não deu certo. Tá bom? Mas bola pra frente. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou e teve a paciência de assistir todo o vídeo, né? Eu agradeço demais mesmo. Agradeço mesmo, tá? Por ter assistido todo o vídeo. Mesmo que o vídeo é um vídeo que não deu reparo, tá? Mas ali no vídeo a gente conseguiu mostrar como que é aqui uma tentativa de reparo, né? Você viu que essa tentativa acabou levando dias, né? Pra não conseguir reparar. Beleza? Espero que seja válido aí pras pessoas que assistirem ao vídeo. Pessoal, um grande abraço. Ah, já ia me esquecendo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Marque o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Agora sim, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho